Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, Alê na área e a pedido de muitos, hoje vamos reagir aqui ao último herói da Terra, o Super Xandão. Então ele é terraplanista, galera, tá divulgando a Terra Plana aí nas suas lives pela grande massa, alcançando um grande número de pessoas aí, né, isso é muito legal, porque mais pessoas estão sabendo da verdade, né. Então, do jeito dele, ele fala que a Terra é plana e a gente vai reagir a isso, né, então o vídeo dele é esse aqui, então sem mais delongas, vamos aqui ao react. Xandão Cris. Pra nenhuma também não, mundo, e a Terra é plana, e ponto final, tá, eletromagnetismo, é assim que as coisas funcionam aqui, tá bom? Ó, tá ligado, o Xandão tá pesquisando, velho, não é guri novo, já faz tempo que pesquisa a Terra Plana, hein, bacana. Bora lá. Você não veio do macaco, a Terra nesse exato momento não tá assim, e a gente não tá indo rumo ao Sol, isso é uma fraude. Boa. Eu já expliquei pra vocês, o homem também não foi pra Lua, porque aquilo é ridículo, só uma pessoa extremamente corrompida no DNA acredita naquela merda. Verdade. Tá bom? Já vamos aproveitar e falar tudo aqui também. O Sol não tá a 150 milhões de quilômetros da Terra, a Terra não gira a 1.666 quilômetros em torno do próprio eixo. Tô ouvindo verdades. Tem nada disso, tá bom? É isso aí. Olha, sai na rua. Quando você, ó, você sente que a Terra tá girando? Ó, o Xandão tá aqui, ó, tô no topo do meu castelo, vendo o Sol, ó. Não tá a 150 milhões de quilômetros. É questão de bom senso, ó. Ninguém tá mexendo nada, não. Falou tudo. Isso aí é mentira. Olha lá. Cadê a coibatura? Aqui, ó. Aqui eles acertaram, ó. Não tem coibatura, não, ó. Salve, Michael Jackson. Mostrando a verdade desde antigamente pra rapaz... Ele achou um clipe do Michael Jackson e mostra a Terra plana, galera. Pior que é verdade. Caramba, que massa. Vamos continuar aqui. Tamo junto. Ah, é. Isso aí ninguém mostra. É, cês vão. Ah, aqui. Cês são isso aqui, ó. Essa imagem é pros gado aí, tá? Quem não acordou pra realidade. Vamos lá, vamos lá. Xandão, mano. O negócio vai melhorar. Vai vendo. Ah, cara, olha aqui, ó. Terra plana e vidências, cara. Xandão é inscrito no nosso canal aí. Aí sim, Xandão. Que massa. Nossa, o vídeo aí. O cara no espaço... Meu Deus. Já começa aqui, já. Cê olha pra essa tampa. O cara criou uma tampa de marmita. No fogo. Que porra é essa de tampa? No vácuo do... Como pode isso aqui? Tá, vai dar tampa de marmita. Nas areia tá com o homem, velho. Coparrite, se dane o Coparrite. Pega aqui. Aqui é assim. Nós mostra a verdade. Se der Coparrite... Ó. Manda, manda pro dono da Coparrite isso daqui, ó. Tá? Super Xandão Forever. Pode mandar. Manda lá. Vai com isso que... Vou ver o clipe. E aí, e aí, cara. O Xandão, o Xandão, tá maluco. Os caras pegam no pé dele, olha ali, cara. Pera aí. Puta que eu paro, hein. A merda. Olha a merda chegando. Olha a nojeira. A nojeira. Os caras pegando o Xandão aí. Sai fora, irmão. Trocar o que que cê? Trocar o que que cê tem que trocar? Teto de aço, Xandão. Eu e você sempre... Essa... Que essa teta ginecomastra. Xandão. Vixe é toido, cara. Xandão. Xandão é massa. Pera aí. Pera aí que eu vou... É sério que o Xandão precisa responder isso? Já tá respondido. Olha esse cara. Globaloid ali, ó. Aquilo ali é globaloid, Xandão. Xandão, bora no estado de mão. Aí não dá pro Xandão, né? Pra essa molecada é a seguinte. Molecada, prestem atenção. Vocês já tem tudo pronto pra poder ser um campeão na vida. Sabe por quê? Porque o espírito do ser humano já vem pronto. É o mundo que corrompe o ser humano. É verdade. Cabe ao ser humano deixar esse espírito de campeão fluir a ponto de transcender e não se deixar contaminar pela sujeira do mundo. Se vocês, jovens aí, a molecadinha, seguirem essa linha de raciocínio, o Xandão tem certeza que tudo vai dar certo na vida de vocês. É, o Xandão, ele fala do jeito dele, mas ele fala umas verdades aí, galera, né? Então é isso aí, meu. O Xandão tá mostrando aí uma imagem de infrared, galera. Isso aí quebra o globinho que o cara consegue filmar de um avião mais de 800 quilômetros de plano. Totalmente plano. Muito massa. Vamos continuar aí. Eu não gosto de pessoas hipócritas do meu lado. Uma pessoa que não tem peitoral de aço pra tancar a verdade não merece estar do lado do Xandão. Suma imediatamente. Saia de perto do Xandão. Você não merece ser contaminado com a minha energia divina. Aqui é o Xandão, tá ligado? Já falei. Eu já saí da bolha da infância há muito tempo, tá? Ai, ai, cara. Que loucura, velho. É isso aí, galera. Esse é o Super Xandão aí. Vocês pediram um react. Tá aí o react, né? O Xandão, ele tem esse jeito aí dele aí, né? De falar as coisas, né? O pessoal pegando no pé dele ali. Me lembrou eu quando logo comecei na Terra Plena, cara. Então a gente falava umas coisas aí que hoje a gente não fala mais, mas... Tá no caminho certo, Xandão aí. Tá no caminho certo, velho. Muito massa mesmo, né? Xandão terraplanista aí. Divulgando a Terra Plena. Ele fala direto a Terra Plena nas lives dele, galera. É bem legal porque tá levando a verdade pra uma galera aí que é gigante, né? O canal dele aí deve estar, acho que, mais de um milhão de inscritos. Só essa live dele aqui, esse vídeo, ele tem mais de... Indo aí pra 300 mil visualizações, né? Então, é a Terra Plena sendo divulgada em todas as áreas, né, galera? Isso que importa, né? E parabéns ao Xandão aí. Porque se fosse o Zé Ruela, né? Já tinha apagado os vídeos dele de Terra Plena. Porque quando os caras ficam famosinhos, né? Subiu pra cabeça, eles... Ah, não, não sou terraplanista, né? Mas o Xandão não. O Xandão continuou firme e forte aí. Parabéns pro Xandão. Certo, galera? Tamo junto e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.